Manhã de terça-feira, estamos nesse exato momento, em frente ao estádio João Ronaldo, onde as obras da rotatória não param. Aqui a gente já vê com as imagens dele, Daniel Cordeiro, o material que já está aqui presente e também já analisamos e vemos aqui os trabalhadores que estão desenvolvendo essa obra que não param. Também analisamos o trânsito em frente a essa obra que está aqui. Veículos, motocicletas estão aqui passando e essa obra da rotatória não está parando por nenhum momento. A gente já vê aqui o material presente, aqui com a imagem de Daniel Cordeiro, também os sinalizadores de trânsito para sinalizar que essas obras estão acontecendo e para sinalizar a quem está com o seu motocicleta, quem está com o seu veículo e a gente vê o desenvolvimento dessa obra que irá beneficiar a população de Pacajus. Obra essa que dá acesso a vários bairros do município de Pacajus. Com a imagem de Daniel Cordeiro para a TV Web Rádio Liberdade e também para a TV da Agente 25.1.